E agora vamos de outro mistério, só que esse mistério agora é um mistério sério. Ela fala de um assunto que ele movimentou as redes sociais ontem, que foi o sumiço da MC Sabrina. Como assim, gente? MC Sabrina fez muito sucesso em 1999, ali no início do Funk Melody. Não põe assim, não põe assim tanto no passado. É, 1999 tá ali. Não, gente, mas foi o primórdio do tipo, do estilo de funk que ela faz. Mas é que do jeito que você fala, assim, a gente força pra lembrar. É, não, isso é verdade. Mas, ó, e parece que... Mas foram outros tempos mesmo, é verdade. É, foi o início do Funk Melody. E aí parece que a Poca, a Pocahontas... A Pocahontas. A Pocahontas que lembrou dela, né, e começou a chamar atenção de novo pra moça, foi isso? É, ela participou, depois vocês vão ver que em 2015 ela participou de um reality show. Mas ela nunca mais teve a mesma expressividade musical, a mesma expressividade artística. Mas ela se manteve na cena artística, principalmente entre aqueles que curtem o funk, né, nesse nicho específico. Certo. Mais de uns tempos pra cá, ela realmente sumiu. Eu não falo sumir, é a pessoa não aparecer mais em nenhum evento, não postar mais nada nas redes sociais. Músicas novas, músicas novas, enfim, né. Então ela realmente tava subida. Agora, por que que ela tava subida? E aí, a Pocahontas resolveu fazer uma publicação questionando esse sumiço, dizendo que tinha conversado, inclusive, com algumas pessoas próximas, e as coisas que ela tava ouvindo falar, que eram terríveis. Inclusive sobre cárcere privado. Ela já me sentou isso. Pesado. É, muito pesado, né. Você vai ver que não alivia, gente. É uma história, é um mistério mesmo, uma história que agora já é um caso policial, que requer uma investigação pra saber exatamente o que está acontecendo com a MC Sabrina. se é um caso de saúde, um afastamento por uma questão de saúde, ou se é realmente um, algo que seja um crime, que ela esteja sendo vítima de algum crime. Tá, vamos pegar o fio da miada, então. Primeiro, então... Vamos reconstruir um pouco essa linha do tempo aí, de onde pra onde. Começou com o post da Pocahontas. Exatamente. A gente tem esse post que vamos compartilhar com vocês, que foi quando então a Pocahontas resolveu falar. Há anos, mando mensagem pra MC Sabrina e não tenho resposta. Esse há anos aí, eu fiquei, eu fiquei entendendo que esse há anos é uma forma de expressão. Bastante tempo. De muito tempo. Não exatamente, porque tem cinco anos que ela tá tentando falar e agora que ela resolveu postar. Procurei algumas pessoas próximas e as notícias não são nada boas. Papo de cárcere privado, depressão e até estado vegetativo. Uma das pioneiras do nosso funk desaparece e ninguém tá falando nada. Por quê? Faz sentido. Ó, embaixo tem o comentário da Lecha. É, idem, amiga. Ela é uma grande percussora do funk melody. Escutei tanto quando eu era criança, por onde ela anda. E aí, acabou que outras pessoas foram se juntando, entre artistas e entre anônimos, curiosos, preocupados, mas mais gente chamando atenção pra esse caso, então, levantado pela Pocahontas, de que que é que tá acontecendo, por que que MC Sabrina está sumida. E aí, no caso, nem responde as mensagens, né? Porque ela não estaria respondendo a mensagem. Ou seja, tá ligando e tá tentando falar e não consegue. Não é à toa, não foi tipo assim, ah, do nada, resolvi mandar um direct e não voltou. E aí, followed... E aí... E aí, depois...